Música Você já parou pra pensar que parecer grande ou pequeno pode ser só uma questão de ponto de vista? E que tudo isso pode ser feito sem usar nenhum programa de computador? A partir de agora você vai saber como o artista holandês Mauritschus Ascher, um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos, trabalhou conceitos da simetria e da geometria das transformações em suas obras, criando aquilo que a gente conhece como ilusão de ótica. Música Eu estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo e vou levar você para conhecer o mundo mágico de Ascher. Música O Ascher, ao contrário do que muita gente acha, ele não era um matemático, um teórico. É muito difícil para um artista começar um quadro pela teoria. Ele vai colocar a sua emoção, vai colocar a sua vida na sua obra. E a partir daí ele consegue resgatar uma lógica. Se nós vemos esse quadro em que há um estudo muito grande, não só do micro para o macro, mas também da relação geométrica entre os quadrados e suas diagonais, a partir da diagonal do quadrado se estabelece uma simetria. Uma simetria que a partir da segunda divisão se divide de novo, que se divide de novo e assim por diante. O professor Roberto Pompeia fala sobre a forma como o Ascher usa os poliedros e os padrões geométricos em algumas de suas obras mais famosas. Uma das obras mais encantadoras do Ascher é exatamente essa aqui, que se chama Metamorfose. Ela é incrível porque ela acontece em cima de uma base geométrica extremamente simples. Retas ortogonais que imediatamente são passadas para quadrados. Esses quadrados mostram a complementaridade entre claros e escuros, entre preto e branco. Depois ele pega os quadrados e transforma em imagens tridimensionais. Mesmo assim, nós não perdemos uma base plana por trás, a base dos losangos. Os quadrados se transformando em losangos viram o tabuleiro de xadrez, que ganham de uma forma espetacular a forma orgânica da vila onde o Ascher morou, na Itália. No caso dessa obra, a gente pode ver a presença de dois eixos ortogonais fazendo o quadrado. A estrutura vai se condensando, vai chegando como se fosse um processo de perspectiva a um ponto de fuga central deste grande quadrado. Então, essa estrutura na natureza se chamaria uma estrutura tetrâmera. Essa obra, por exemplo, ela é trímera. Ela se desenvolve a partir do triângulo, de três eixos, vejam, saindo do centro. Um eixo, outro eixo e outro eixo. Essa figura das cobras do Ascher é muito encantadora. Ela é a base triangular, se bem que ela tem dois triângulos. Um triângulo de cabeça para cima e um triângulo de cabeça para baixo. Então, as cabeças formam um triângulo, enquanto o centro do corpo da cobra forma outro triângulo que se contrapõe. Essa mistura desses dois triângulos formam uma figura hexagonal. A fita de móveis é uma figura muito interessante. É uma figura que mistura frente e verso ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho essa fita aqui. Essa fita tem uma frente e um verso. Se eu fosse fechá-la de uma maneira tradicional, eu faria um anel aqui. Só que o que é exatamente a fita de móveis? É exatamente a inversão dessa figura. Eu vou colocar a frente com verso. Se você for fazer um risco pelo lado de fora, vamos chamar assim, e for continuar esse risco, ele, num momento, vai se tornar interno. Então, as formiguinhas entram e saem sem ter que entrar e sem ter que sair. Assim como o Escher explorou a geometria plana, ele também explorou a geometria espacial. Uma das partes mais encantadoras da geometria espacial são exatamente os poliedros. A partir dos poliedros regulares, ele construiu uma geometria das suas obras. Aqui nós temos a presença de um poliedro vindo de uma figura, de um poliedro regular chamado icosaedro, que mostra como se organizam esses triângulos a partir de uma estrutura pentagonal. Nós temos um pentágono aqui e cinco triângulos. Aqui nós temos a presença dos cinco poliedros regulares. O tetraedro, que se mistura com outro tetraedro. Depois a gente tem o cubo com o octaedro. Nós temos o icosaedro, que são 20 faces triangulares. Nós temos o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. Essa gravura aqui do Escher é uma das mais famosas. Exatamente por criar essa surpresa, explorando a perspectiva, ele faz com que aquilo que está em cima pode estar embaixo. E o que está embaixo pode estar em cima. Aqui nós temos um módulo que se repete. Ora para cá, para lá, para cá, para lá. O que é interessante observar é que essa figura, em perspectiva, é uma figura plana. No entanto, a ilusão vem das espessuras que vão diminuindo. Então aqui tem uma espessura, aqui essa espessura diminui, aqui diminui, aqui diminui. Parecendo, dando a impressão de que ela subiu. Então, quando chega nesse nível, ela parece que está caindo de fato. A gente pode ver nesse desenho, que é um rascunho, a obra inversa que o Escher produziu para fazer litogravura. Como a litogravura é um carimbo, ela aparece ao contrário aqui. Essa gravura é muito interessante. A base inicial dela é uma malha quadrada. Essa malha quadrada recebe uma deformação que dá essa sensação espiralada. Em cima dos pontos deformados, dos quadrados deformados, é que ele constrói a deformação da arquitetura. Essa obra, eu acho uma das melhores metáforas da obra do Escher. Ele mostra aqui uma mão desenhando a outra, ou a mesma coisa, a complementaridade que existe na natureza, dos cheios, dos vazios, dos claros, dos escuros. Ele mostra também a complementaridade da posição geométrica, espelhada e invertida. Como se fosse aqui uma espécie de yin e yang. A exposição O Mundo Mágico de Escher conta com 92 gravuras, litografias e desenhos do artista holandês. E fica em cartaz até o dia 17 de julho. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 9 às 19 horas. Todo conhecimento é uma grande construção. E toda construção é, inevitavelmente, uma ordem. Só existe construção se for uma forma de ordenar as coisas. Portanto, o papel do professor de matemática é fundamental. É de mostrar o quanto é bonito, o quanto é bela toda essa ordem que existe na natureza, no universo. A ordem do próprio conhecimento também é matemática.